Música Sejam bem-vindos à Trilha do Seringueiro. A Trilha do Seringueiro é uma sala temática da SBPC Jovem em parceria com o Parque Zool Botânico. O nosso objetivo é trazer as crianças, os adolescentes e os adultos de forma geral para conhecerem essas aqui, que são as casas dos nossos seringueiros, os habitantes da floresta que viviam de forma rústica e hoje a Universidade Federal do Acre tem um seringal dentro do seu campus, no Parque Zool Botânico e agora disponibiliza a Casa do Seringueiro, que é aberta ao público. Música 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 Eu sempre gosto de conhecer a peculiaridade de cada região, e aqui realmente é especial, realmente por esse motivo indígena, por motivo do extrativismo, Chico Mendes e outras questões dos seringais, realmente é um momento especial que a gente está passando aqui. E essa possibilidade de a gente vir conhecer aqui da Universidade é muito rico para nós, gratificante, realmente. Música 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 Música